Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez para fazer uma maquiagem um pouco diferente Fazia tempo que eu não gravava nenhum tutorial de maquiagem, eu confesso para vocês que ultimamente eu andei assim com muita preguiça de gravar tutorial de maquiagem Vocês não tem noção gente, sério, as férias elas não fazem muito bem para mim, porque quando eu estou em férias eu tenho preguiça de me levantar do lugar Mas aproveitando esse clima carnavalesco, tudo bem que eu não comemoro, mas tem gente que comemora Eu resolvi gravar aqui um tutorial de maquiagem um pouquinho mais diferente, essas pessoas que vai em festa fantasia nessa época do ano e por aí vai Vamos quebrar aquela tradição lá de se vestir só de mulher maravilha, super homem e gatinho gente, vamos pegar uma coisa mais diferente Para fazer essa maquiagem eu peguei a inspiração em faunos, eu ia fazer uma maquiagem inspirada em elfos, só que daí eu lembrei que elfo não tem chifre E eu queria usar os chifres que eu recebi da Petrus Brand Então, né, eu resolvi pegar a inspiração em fauno, na verdade o fauno ele tem um chifre que é assim ó, curvado para frente, tipo um bode Mas eu só tenho esse, é o que tem para hoje, eu queria fazer uma coisa com esse chifre, então eu inventei Então assim, não é um tutorial de maquiagem de fauno em si por causa dos chifres, é mais uma inspiração Dá para ser usada essa maquiagem sim, para fazer uma maquiagem bem faunesca, vamos dizer Porém, as chifres eles tem que ser um pouquinho diferentes Eu peguei essa inspiração em algumas fotos de faunos que eu achei na internet Inclusive eu tentei pegar um pouco de inspiração naquele labirinto do fauno também Claro que a maquiagem não é a dele, a dele é muito mais elaborada Porém, tipo, eu peguei algumas coisinhas e juntei tudo num só e deu isso daqui Você pode usar essa maquiagem para ir pular carnaval e assustar as pessoas tudo É uma opção também Enfim, pessoinhas, como eu já disse, esse chifre é da Petrus Branch Essa camisa que eu estou usando é da N-Vision Style E eu vou colocar o link dessas lojas ali na descrição do vídeo também, caso vocês queiram conferir Essa maquiagem é bem fácil, tipo, não tem nada elaborado, tudo que você tem em casa Sombra, corretivo e por aí vai Ela é um pouquinho demoradinha, né, porque é um pouquinho diferente de uma maquiagem convencional Mas não tem segredo nenhum e eu queria que todo mundo consiga fazer Espero que você tenha gostado e agora, sem mais delongas, vamos aproveitar o tutorial E aí 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 Amém. 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 Amém.